Com essa governadora, minha mãe é professora, eu fui estudante da rede de ensino, fui estudante do Borges e sei muito bem o que vocês estão passando. Essa governadora tem comprovado e tem nos envergonhado enquanto uma mulher insensível, autoritária que vem desmontando e vem também oprimindo as trabalhadoras da rede de ensino pública. Isso é uma vergonha e envergonha a história de todas as mulheres gaúchas, lutadoras e guerreiras que estão aqui trabalhando e justamente tem à frente do seu governo uma mulher que desmonta o Estado, desmonta o plano de carreira, desmonta as escolas, não repassa os recursos obrigatórios, não cumpriam inclusive os mínimos constitucionais para a educação e nem para a saúde. A gente precisa denunciar e é por isso que a gente está aqui hoje, pela educação, pelo fim desse governo autoritário e corrupto. Fora Ieda! Fora Ieda! Fora Ieda! Fora Ieda!